Livro do Amocalipse, capítulo 5. Livro do Amocalipse, capítulo 5. Nós vamos só comentar aqui os comentários de Jesus Palmeiro, tá? Então, você que está em casa acompanhando o Dom Dever de Deus esta noite, siga a pedida oração, deixe aí no campo dos comentários dessa informação que nós vamos estar olhando. Tenho certeza que Deus nos dará uma resposta. Positiva, negativa, para aguardar a vitória. Deus não deixa ninguém sem resposta. Então, confie no Senhor. Vamos lá. Uma doutora desde o capítulo 5, versículo 1. Que vinha à destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. Que vinha à destra do que estava sentado sobre o trono. ou seja, a mão direita de Deus. Continuando. Um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. Não se trata de um livro como nós conhecemos hoje, né? Não é um livro como esse aqui. Na época, os livros comuns eram robos de papiro. Papiro era um tipo de folha que possibilitava a escrita. ou seja, Deus revelava, achou algo que ele poderia interpretar. Mostrou a ele algo que ele reconheceria. Então, por que Deus fez isso? O céu tem coisas grandiosas, gloriosas. Não tem como encontrar palavras que ele cuidou da terra para descrever aquilo que está no céu. Então, é algo assim extraordinário, glorioso, tá? Então, Deus colocou um beijo simbólicos para que João pudesse ter em seu vocabulário algo para nos trazer luz àquilo que Deus teria nos convidado. Então, vamos lá. Os sete selos demonstram que este livro se trata de um testamento. João já estava organizado com isso, porque naquele tempo, a lei, para ser aplicada no Império Romano, também era selada por sete selos. Era um testamento das coisas finais e da manifestação da vitória total do Cordeiro. Cordeiro, ou seja, é Jesus Cristo. Versículo 2 Levi um anjo forte, pratando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e desatar dos seus selos. O assunto era selístico, por isso não era um anjo comum que tentava, e sim, um anjo forte, denotando importância em seu meio. Gritar com grande voz, denota que sua voz teria que ser ouvida por toda a parte, tá? Percebam. Percebam, terceiro versículo. Versículo 4 E ninguém do céu, nem da terra, nem debaixo da terra, podia dar a ver o livro e nem olhar para ele. Percebam. Nenhum anjo, ou homem, ou espíritos de homens, podia sequer olhar para ele. Era algo de sua importância em seu mistério. Versículo 4 Versículo 4 João falando E não se lembra tanto profundamente o fato de ninguém se apresentar e ele chora. Então, havia um mistério envolvendo aquele livro, sei lá, dos sete selos. E João estava muito ansioso e queria saber o que é a ver ele ser revelado. Mas ninguém foi encontrado tímido, tímido sequer olhar para ele. E tão pouco, como ele devia ter a resposta dos mistérios que estavam ao lado daquele livro. Irmãos, que quadro atirado com um homem chorando no céu. O texto é dizer que João chorou no céu. Um lugar de alegria, agora estamos dando espaço para alguém chorar. Porém, irmãos, esta foi a primeira e última vez que alguém chorou no céu. Apocalipse capítulo 21, versículo 4 Olha o que diz o texto E Deus lhe parará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem planto, nem clamor. Porque já as coisas são passadas. Aleluia! Versículo 5 Ele diz-lhe, como os anciãos, E diz-lhe, como os anciãos, não choram. E diz-lhe, como os anciãos, não choram. Não foi irmãos, irmãos, que já morreu em seu leito de morte, quase cego para a vida da terra. Mas, enxergueu no futuro, como ninguém disse ao seu quarto filho Judá. Judá é o leãozinho. Em Gênesis 49, versículo 9 a 10. Leão representa o rei. Jesus é o leão da frigo de Judá. Ele também é a raiz de Davi, o descendente de Davi. Demonstrando a infalibilidade da palavra profética e a autenticidade do Cordeiro de Deus. Lá em Isaías, capítulo 11, versículo 11 a 5. Por que? Brontará o rebeiro do tronco de Gênesis. E das suas raízes, o rebeiro frutificará. Glorificado seja o nome do Cordeiro de Davi. Ele também é o leão da frigo de Judá. Vamos continuar. Que venceu para a palavra do livro, e desabar seus sete cedros. O livro só terá efeito devido à vitória de Jesus. Caso Jesus fosse derrotado, hoje seria impossível. O livro jamais poderia ser aberto. E seus mistérios se encerrariam para sempre. Glória a Deus. Versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos quatro animais viventes, e entre os anciãos. Um Cordeiro, como apenas do corpo, e tinha sete chifres, sete óleos, que são os sete espíritos de Deus, enviados à ponta da terra. Vamos lá. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos quatro animais viventes, e entre os anciãos, um Cordeiro. João não vê um leão, uma estrela, ou outro símbolo de realeza e força, mas sim um Cordeiro. Tipificando o valor que teve a sua honra de ereção. Observe João que eu acordei no centro, e isto é de muita relevância. Jesus deve sempre ocupar o centro de vossas vidas. Onde você tem Cristo, Jesus? Jesus, no campo, ao lado, atrás, Jesus deve sempre estar no centro de nossa vida. Amém? Vamos continuar. 1R. settings. se podiam contemplar o poder com a luz e o corpo. Era como se estivesse considerando as marcas da morte, o demônio de Jesus da morte. Ele tinha sete pontas. Sete pontas, ou sete chifres, nos falam de todo o poder. Pois sete é o nome de plenitude da Bíblia. E pontas, ou chifres da Bíblia, falam de poder, de autoridade. Lombo era um poder poderosíssimo. E João estava no perdão, tá? E sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Isso divida a consciência de Jesus, a capacidade de ver, de entender e de conhecer todos os mistérios. Isso está na cabeça, entre os três, entre os dois. da morte, pisaria as ondas de 1 a 2, tá? E os transigulou para compreender o negócio desse assunto. Vamos então para o versículo de 2.7. E veio e tomou o livro da Bíblia, que estava citado no trono. Observe que o Cordeiro não pediu favor para tomar o livro. Isso nos faz entender que ele conquistou o direito de construir o livro, porque ele foi na cruz e que ele é Deus. Por isso, ele teria autoridade de ir até o trono e tomar o livro das mãos de Deus, né? Para dar uma brilha, revelado só com os cérdios. Por quê? Porque Jesus é o próprio Deus. O Cordeiro era o princípio do Deus invisível e ressentido. No tempo do que o Cordeiro vai ao tempo, o Cordeiro é o Deus invisível, o Deus invisível. Versículo 8. E, havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles a paz e salva, e ou cheia de senso, que são as relações dos santos. Bom, e, havendo tomado o livro, os quatro animais e os quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Aqui se demonstra o reconhecimento do seu povo, do sua realeza, a autoridade, majestade, divinidade, poder, vontade, amor, tá? Por isso que todos se consideram diante do Cordeiro, o de Mãe. Tendo todos eles a paz e salva, ou cheia de senso, que são as relações dos santos. A água nos lembra a adoração e as salvas, que eram passas de novo, salvas são passas de novo, cheias de senso, representavam a adoração dos santos. Provavelmente eram os nossos pedidos de justiça. Vale ressaltar as relações dos santos aqui, não tem nada a ver com a intercessão dos santos que as pessoas querem ressaltar, porque não tem nada a ver com a intercessão dos santos aqui, como a intercessão dos santos e pais, e como a perfeita foi o que. Vamos lá. Versículo 9. E cantava com o novo cantico dizendo, Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e como o teu sangue compraste para Deus, homens de toda tribo, língua e povo e nação, tá? Então, e cantava com o novo cantico dizendo, Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Jesus venceu e isto trouxe-lhe o reconhecimento. Ele é o Deus campeões, ele é o povo com o meu Deus. Ele é o Deus, 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 ele é o Deus. Ele é o Deus, ele é o Deus, ele é o Deus, ele é o Deus. Graças a Deus, homens de toda tribo, tendo o livro, até povo e nação. Apesar de haver todo esse momento, né, os jutaizanos, né? Jesus é o Messias de todos os povos. Jesus é o nosso Messias. Não importa se você é um europeu, africano, asiático, americano, Jesus é o nosso Messias, Senhor e Salvador. Então, não precisa, a igreja está colocando um canternado, uma régua, cada arma da virança, bandeira de Israel. Gente, Jesus é o Messias de todos os povos. O Deus declara, o Deus declara, comprasse para Deus, homens de toda tribo, língua, povo e nação. Ele não é o Messias de Israel, ele é o Messias de toda a comunidade. Ele veio assim para o Brasil, mas os deus não o receberam. Mas há poucos, quanto o recebeu, Deus, direito de ser feitos, filhos de Deus. Amor, tá? O Senhor Jesus é o nosso Messias. Aleluia. Versículo 10. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre toda a terra. É uma profecia, irmãos, futurística. Como os feitos reis e sacerdotes, para reinarmos com Cristo sobre a terra, os desfechos se dará durante o milenio. Reis e sacerdotes. Por quê? Porque reinaremos com Jesus. Seremos sacerdotes como Jesus. Esta é uma promessa digna de aceitação e de todo o creme. Amém? Vamos continuar. Versículo 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles, milhões e milhões e milhares de milhares. Os anjos se organizam em legiões, ou seja, legiões significa em desércitos, e em inumerável número nos dava um lugar. É isso que Deus, é por isso que Deus é conhecido como o Senhor dos Anjos, o Senhor das legiões e ângeles. Bom, versículo 12. Ficou um grande voz que dizia, ok, meus anjos? Ficou um grande voz que dizia, digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força, e honra e glória e ações e graças. Aleluia! Quem não gosta de barulho, é bom já ir se acostumando, porque a adoração a Deus é ministrada com grande voz no céu. Os anjos de Deus encorrecem a Jesus como o único vencedor destes adjetivos. Vamos continuar. Versículo 13. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e demais da terra e que está no ar e a todas as coisas que tem de dar a terra e ao que está aceitado sobre todo e ao cordeiro. Sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. Amém. Hoje, somos convidados a adorar o cordeiro. Mas virá o dia em que todos terão que confessar que digno é o cordeiro. Aleluia! E sabias, capítulo 45, versículo 23 a 24. Por mim mesmo tenho jurado. Já saiu da minha boca a palavra de justiça. E não tornará atrás. E diante de mim, Jesus Cristo, diante de mim se dobrará todo o joelho. E por mim jurará toda a língua. De mim seguirá, meu velho do Senhor, a justiça e força. A teregrirão vai ser encaminhado com o que tem significado contra mim. Glorificado seja para sempre o nome do Senhor. Diante de Jesus, todo o joelho te dobrará e toda a língua me confessará. Quem não quer, goza com a voz. Isto é uma promessa de Deus. Aleluia! Versículo 14. E o último exemplo. E os quatro animais diziam, Amém! E os vinte e quatro anciãos postraram-se e adoraram ao convite para todos sempre. Novamente, os animais são vistos, glorificando ao Cordeiro e os anciãos se prostrando em geração. Aleluia! Louvado seja para sempre! E assim, encerramos o capítulo de número cinco do livro da Convalência. do livro 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 do